Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Eu sou o Gabriel Nogueira e no episódio de hoje, Manuel Messias. Pois é, bom, de toda a delegação olímpica brasileira do triatlon ficou faltando só entrevistá-lo. A gente já falou com a Luísa, já falou com a Vitória, até com o Eduardo Braz, a gente falou, tinha ficado faltando o Messias. Então, tá aí o último episódio que faltava. Foi bem legal que foi pós-Jogos Olímpicos, então ele pôde contar pra gente um pouquinho de como é que ia viver a experiência de Jogos Olímpicos, que foram os primeiros Jogos dele, como é que é a Vila Olímpica, erros e acertos, lições pra próxima, pra 2024, que já tá aí. O Messias já vai viajando amanhã, na verdade a gente gravou dia 6, então dia 7 do outro ele já embarca pro Canadá, que tem etapa do WTS ainda pra fazer. Então, foi um papo muito legal, diretamente aí de São Carlos. O Messias tirou um tempinho e vai falar com a gente, então confira aí como é que foi esse papo com o Manuel Messias. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje com a gente, o Manuel Messias. Fala, Messias, beleza? E aí, Gabriel, tudo bem? Beleza? Consegui um espaço aqui na agenda do Messias de viagem, né? Tava quase formando em turismo já, né? De tanto que viaja. É, então. Foi uma janelinha que deu aí entre as viagens. Realmente eu vou viajar amanhã, né? Então, deu pra gente arrumar esse horário. Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui, falar das Olimpíadas e tudo. Bom, antes da gente continuar, né? Vamos falar do nosso patrocinador. Então, vocês já conhecem a Boulder Tree Store, que tá com a gente aí já há alguns episódios. Então, uma nova opção de comércio no comércio de equipamentos e serviços para o triatlon. Então, você pode vender e comprar equipamentos usados. Em breve, também, o Muniz tá trazendo equipamentos exclusivos para o Brasil. Então, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui vai direto para o Instagram da Boulder. Mas a gente vai deixar todas as descrições no link do episódio também, nas plataformas de streaming. Então, pode procurar lá. Então, é arroba Boulder, underline tree, underline store. E a gente vai deixar tudo aqui para vocês. E aquele pedido de sempre, né? Vamos seguir, compartilhar a página. A gente tá trazendo muita coisa aí no Mundo Tree, já tá começando as novidades aí. Então, não deixem de seguir a gente, compartilhar, ativar o sininho, comentar. Bom, vamos lá, vai. Odeio essa parte da blogueiragem, mas é necessário. E, pô, velho, e aí? Então, você chegou do Japão semana passada, né? Uma semaninha no Brasil? É. Faz uma semana. Cheguei na sexta. Faz uma semana que eu tô aqui. E estamos aí, né? Agora, viagem para mais uma viagem, já meio que em andamento agora, mais uma competição. Mas é o finalzinho aí para encerrar o ano. Pô, cara, como é que... Não tinha como não começar o podcast se não fosse o assunto, né? Pô, Jogos Olímpicos, né, cara? Como é que foi tudo, né? Bom, todo o percurso até lá, enfim. Ou a semana lá, como é que é todo? Até cair a ficha? Cara, assim, Jogos Olímpicos é... Eu acho que o nome impressiona muito, né? Eu acho que quando você fala Jogos Olímpicos é... Claro, é o auge e o ponto alto da carreira de todo atleta. Mas eu tive algumas experiências que me fizeram... Eu acho que me ajudaram nesse ponto de não sentir tanto esse fato de ser... Nossa, os Jogos Olímpicos, aquele clima da vila, que é uma coisa diferente, que geralmente a gente não tem, sabe? De competições. Que foram me... Foram, na verdade, sim, me ensinando. E eu fui aprendendo que, cara, os Jogos Olímpicos, mas é uma competição normal. A gente compete com os mesmos caras que estão ali rodando o circuito. E o que é diferente realmente é essa vila e tal, essa vivência, que realmente é legal com os outros atletas, com os outros esportes. Mas acabou que eu acho que isso é um ponto positivo, foi um ponto positivo, assim, na minha chegada nessa abordagem final dos Jogos Olímpicos, sabe? Ter vivido os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Sul-Americanos, o próprio Mundial Militar, que me deu essa vivência de vila, essa coisa que a gente realmente só encontra em jogos, e que realmente não me deu esse baque, assim, tipo, putz, tô nos Jogos Olímpicos, é uma coisa diferente e tal. Eu acho que foi um ponto positivo, porque eu falo isso porque alguns atletas a gente vê que realmente eles chegam na vila e é um impacto muito grande, né? Chegar na vila e o cara fica, tipo, desnubrado com tudo, parece que é um negócio muito absurdo, assim, é um negócio totalmente diferente, e acaba que isso pode, no meu ver, prejudicar a prova, né? Então, acho que essa abordagem, ela foi bem natural, a minha abordagem aos Jogos Olímpicos, claro que tem todo o fator de ser os Jogos Olímpicos, mas acho que essa minha vivência foi legal, assim, anterior aos Jogos. E também eram jogos diferentes, né, cara? Que tinha vila, mas também não tava... Tava cheia, né? Mas não tinha o entorno, não tinha a torcida, né? Foi esquisito isso, né? É, então... É, foi um pouco pior. O triatlo não sofri tanto com isso, o que eu sofri foi a restrição de a... Pô, a própria máscara já é restrição, né, cara? Sem andar com máscara todo o tempo, é um negócio que te incomoda. E daí tava tudo aquilo diferente, o refeitório não tava todo aberto, tinha algumas placas que separavam, tipo, essas restrições que agora estão normais, né, pra gente, que foi o que me afetou mais, porque o triatlo, como ele é um esporte aberto, foi feito aberto, né, a gente conseguiu ter um pouco de público ali mesmo, público japonês, na verdade, né, não tinha mais ninguém, mas tinha um público japonês ali que conseguiu dar uns gritos, assim, a gente não entendia nada, mas eu acho que era pra ir, cara. Era pra fazer força, né? É. E tava muito... E, cara, a gente tá observando aqui a umidade alta, né, muito quente, a prova, né? Você já tinha competido em lugares quentes, assim também, né? É, sim, mas é, a umidade realmente de toque, ela é bem diferente, assim, cara, é um negócio que... Assim, é só você tá lá pra você entender, cara, porque, tipo, quando eu falo assim, ah, você corre 10 minutos em toque e o teu tênis, ele tá espirrando água pro lado, não é... Parece exagero, mas é verdade, tipo, você corre e você tá encharcado, tua camisa gruda no teu corpo com 10 minutos de corrida, é, tipo, sauna úmida mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso de Tóquio foi o que pegou mais, né? A gente teve uma adaptação boa que a gente fez no Havaí, né? Foi bem legal também, assim, tá nesse... Tá, na verdade, onde nasceu o triatlon, né? Tipo, e ver todos aqueles lugares que saem em foto e foi bem bacana e ter essa vivência também. A gente conseguiu adaptar bem o calor, assim, posso dizer que até o que me fez sofrer mais na prova foi realmente a umidade e não o calor em si, assim, não tava... Tipo, eu não senti nenhum momento que eu, nossa, tô com muito calor, tô fervendo, o radiador já tá fervendo, não. É... Se você fosse jogando água, controlando certinho, assim, dava pra fazer uma corrida rápida, até... Até pelos tempos, você viu que foi rápido, né? E... O que pegava realmente era essa umidade alta que, cara, parece que tem um urso em cima de você, né? Se você deixa esquentar, parece que você vai indo pra baixo. Aí foi mais ou menos esse cuidado que eu tentei ter ali na corrida inteira. É, e eu tava vendo, acho que, uma notícia ontem sobre o folha de praia que mostraram no termômetro que estavam medindo a areia e a areia passava dos 50 graus, assim. Cara, tá quente. É isso, cara. É quente, assim. Meio do dia, lá, assim, a gente... Pô, pegava uns horários mais de boa pra treinar ali nesse período final, né? Pra não sofrer tanto com o calor, que a gente já tinha adaptado no Havaí. E, cara, mas você saía do quarto, assim, meio-dia, se não tivesse ar, era impossível, assim. Era um sol absurdo, assim. Era bem quente. O dia inteiro tomando água, né, cara? O dia inteiro hidratando... Não, é... É, tipo, é até um negócio que eu tava falando com o Eduardo. Eu cheguei na prova, assim, acho que, cara, foi a prova que eu cheguei mais hidratado na minha vida, assim, eu acho. Cara, eu fiquei tão neurado com esse negócio de, meu, não posso hidratar na prova que, cara, eu tava, meu, mijando a cada 10 segundos. Tava, tipo, absurdo. Entendeu? E, cara, falando da prova em si, né, antes da gente começar, quer dizer, começou e não começou. Cara, aquele barco maldito que posicionaram na frente da largada, cara. O que que foi aquilo? Não, então, o barco, ele acontece sempre, né? Sempre isso. É no site da ITU, o barco sempre faz aquilo. Ele passa desde o primeiro até o último atleta, assim, filmando e tal, e daí acontece a largada depois. Só que, cara, eu acho que é... Eu acho que o cara que apertou a buzina, ele era japonês, cara. E japonês, assim, eles são bem pontuais, cara, eles não cedem horário, os caras são realmente na risca ali, é tipo relógio suíço mesmo. Podia ser a apelidade de relógio japonês, porque os caras não erram. Cara, é tipo, é aquele horário, é aquele horário, cara, tipo, então, acho que o cara viu lá, tipo, a meio, seis e meia, e, pô, vou largar, e apertar a buzina, e o barco tava filmando ali, fazendo um videozinho daí tem o... Cara, aí metade do Pantum pulou, tipo, eu caí na água, só que daí eu vi o barco e eu vi que metade do Pantum ficou. Então, tipo, eu caí na água e dei três braços e voltei, né? Mas a galera da direita, cara, foi muito, assim, foi muito. Mas foi... Foi um quebra-gelo, na verdade. É, eu ia te perguntar, pelo menos você nadou pouco, né? Você viu rápido que o negócio não tinha ido, então você acha que isso não atrapalhou muito pra você? Não, não, eu acho que isso não atrapalhou, assim, na verdade, isso já tinha acontecido em algumas provas, assim, de dar largada, eu nadar até mais, na verdade, nadar bem mais do que eu nadei e ter que voltar, porque daí o caiaque fecha, né? É o que eu acho que aconteceu com a galera da direita, eles não viram, não quiseram parar e continuaram. mas acho que no final não atrapalhou, não, eu consegui voltar rápido e tal, a linha rápida ali, um minutinho a gente já conseguiu largar ali. Show! E a prova em si, cara, como é que foi lá? Você estava investindo bastante na natação, né? Você e eu, eu conversei com o Braz, vocês estavam no México e, enfim, ele falou que vocês já estavam num volume bem alto de natação, como é que, aí você depois postou, né, que as pernas já estão respondendo, respondem bem, mas os braços precisam responder igual a perna, algo do gênero, né? É, então, a minha preparação, cara, ela foi bem boa, assim, eu tive uma evolução realmente satisfatória pra mim na natação, tipo, tive uma evolução realmente que eu vejo, tipo, de, sei lá, de uns cinco anos pra cá que eu nunca tinha tido na natação, essa evolução, né? e o que eu, como você falou, e o que eu não consegui transferir pra prova foi isso, né? Eu acho que, é, é o que eu até conversei com o Eduardo, né? Eu falei, cara, tipo, a natação, a natação da prova, assim, eu fiz ela num ritmo que, cara, tipo, um ritmo de nadar três mil, assim, entendeu? Tipo, eu não nadei nem cem metros do que eu treinei ali na prova. É, a gente acabou pensando um pouco que podia ter sido isso e tal, chegamos a algumas conclusões, mas, enfim, é o que eu não consegui executar do que eu treinei, entendeu? Tipo, eu acho que aquela natação que eu fiz em Tóquio não é a natação que eu tenho hoje. Tipo, não é o, na verdade não é a natação, né, cara? é o lugar que você sai ali, porque a gente olhando ali o resultado é, tipo, cara, hoje, tendo em base essa última prova, que foi a última prova de alto nível que teve do triatlon, cara, de mim pro primeiro atleta, que é o Schumann, cara, dá 50 segundos, entendeu? A galera do Miola ali, eu tava 8 segundos, então, tipo, é realmente um negócio bem mínimo ali de posicionamento e tal, que faz total diferença na prova olímpica, né? E daí a gente veio investindo bastante nisso, eu sabia que, cara, essa é uma natação forte desde o começo, porque o pessoal que tava ali na prova realmente tinha um pessoal que queria escapar e tal, eles andaram até um pouco escapados, se eu não me engano, antes do grande grupo ali conectado, né? E a gente já esperava isso, mas, aí partindo pra bike, cara, foi a bike corrida ali, eu acho que uma das melhores bike corrida que eu fiz, assim, na minha carreira inteira, entendeu? No Teatro Olímpico. E é engraçado o que você fala, cara, é 8 segundos do Miolo e na segunda, a terceira volta do pedal já abre pra quase 2 minutos, né, cara? Que fica um grupo grande, né? É, tipo, cara, a bike do evento teste, ela, o cara que conectou os grupos, que fez, assim, o melhor pedal da bike, ele pedalou a 40 de média e tal, eram alguns dados que eu tinha do evento teste, e o cara foi o melhor ciclista. Hoje, quer dizer, nos Jogos Olímpicos, eu pedalei a 41,5 e, cara, eu não via nem os carros, entendeu? Então, a prova foi muito mais rápida, né, e, tipo assim, cara, o pilotão, ele anda muito mais rápido, né, é absurdo o quanto anda mais rápido. Eu me senti muito forte na bike, eu tava realmente, tipo, muito bem preparado na bike também, tanto que eu consegui correr rápido depois, e, tipo, acho que da quinta até a última volta, tipo, o pilotão não abria mais a gente, a gente, eu tava pedalando praticamente sozinho, fiz um TT de 40K praticamente, o pessoal que tava ali tentou ajudar um pouco, assim, mas acabou que o pessoal que tava, já tava meio que desanimando, o pessoal não tava tentando me ajudar, assim, e as voltas que eu ia pra trás, acabavam que ficavam mais lentas do que quando eu tava indo sozinho. E eu falei, ah, então é melhor eu ir sozinho, esquecer a prova dos outros e fazer a minha. Mas, é realmente incomparável a velocidade que o pilotão anda em relação a um grupo menor, ou se você estiver sozinho, só você, né, então, é meio que uma batalha perdida, você, sei lá, oito segundos, sai da natação, e você não consegue conectar rápido, e tá pedalando forte, mas fora do grupo, é realmente, você tem que ser um, cara, um ciclista de outro planeta pra conseguir fazer isso. É, e o, e é engraçado, né, cara, que a prova dura uma hora e quarenta e pouco, mas a gente já sabe, na natação, é, se eu sair no grupo, nem se eu sair, né, no quarto grupo, que fala, cara, vai sofrer pra conseguir chegar, né? É, a natação, ela diz muito, né, o triatlo olímpico, ele, a gente tem o triatlo, na verdade, o triatlo, é, você pode dizer, o triatlo europeu, ele é feito assim, né, cara, é formado assim, todos os atletas europeus, eles são formados nesse, nesse sentido, né, a prova, sai ali, pelo menos no miolo da natação, cara, junta no grupo ali, faz força na bike, e corre forte, a gente tem um, pelo menos algumas gerações do triatlo brasileiro que veio, até em mim, assim, tem um pouco essa, um pouco de diferença e dificuldade quando vai, vai pra Europa, pra competir assim, ao meu ver, por causa desse, desse desenvolvimento ali, inicial ali, que o triatlo brasileiro era, cara, era um triatlo, mas, pô, nada, nada, tem alguns nadadores fortes, mas não é natação que a gente encontra em WTS, tal, a bike, é forte, mas não é uma bike realmente dura e tal, e daí correr, cara, eu acho que é o que a gente faz melhor, no geral, né, então, eu acho que, esse ponto de, na verdade, de iniciação que você tem no triatlo, como o triatlo é mostrado pro triatleta europeu e pro triatleta brasileiro, eu acho que é um ponto aí, é, bem grande que deixa a gente um pouco em desvantagem, mas acho que isso é totalmente trabalhável, a gente tá desenvolvendo, trabalhando com pessoas que entendem isso e, cara, vamos pra cima, né? É, e é importante, é o que você falou, cara, você conseguiu treinar bem a natação, né, isso foi, essa carga foi absorvida, né, agora, é, é continuar, tá aí, né, é acertar o, não, sim, isso eu tô, eu tô realmente bem tranquilo contra isso, sabe, tipo, eu acabei minha prova, acabei minha prova e tal, fui pra vila, conversei com o Eduardo, falei, cara, eu não nadei, 80, não nadei, cara, 10% do que eu treinei, entendeu? Então, eu sei que a natação tá aqui, eu sei que essa não é minha natação, essa não é o meu lugar de sair de uma prova realizada no TS, e, cara, eu tô realmente bem tranquilo, porque, é, performance por performance, eu sei o que eu tenho, sabe, eu acho que eu tenho que ter algumas vivências nesse tipo de prova que vão me trazer essa, essa natação que eu, que eu espero que eu consiga fazer, entendeu? É, e você falou também, depois, no final, né, que você puxou, basicamente, a bike inteira, ainda conseguiu correr pra 30, 40, que foi uma das melhores corridas, ainda, daquele teu grupo ali, você foi a corrida mais forte que tem ali, do décimo pra frente, foi você, que era aquela corridinha que você tava querendo fazer, né, era o que tava ensaiado. assim, eu acho que, sim, eu acho que a corrida, é, eu fiquei bem satisfeito com a bike e a corrida junto, né, cara, foi, foi uma, uma bike, assim, que, eu realmente tive que fazer força sozinho, assim, teve gente do grupo que andou com, andou mais rápido do que eu, só que andou com uma potência bem menor que a minha, entendeu? e eu andei sozinho, claro, andei mais lento, mas fazendo muito mais força e depois consegui transferir ainda um pouco de força pra corrida ali. Então, acho que isso foi muito bom, assim, muito positivo pra, pra me dar uma confiança também de, cara, quando eu juntar lá e pedalar mais na velocidade, não na potência, cara, quando eu desgastar menos minha perna, eu vou correr mais rápido, né, então, eu acho que isso foi legal também. É, tira, fica, essa história pro dia que encaixar tudo certinho que vai, vai dar trabalho, né? É, vai chegar, cara, a gente tá trabalhando pra isso. Não, com certeza, e é isso, cara, que a Olimpíada é um dia, né, velho, e se você tá no circuito, tem 10, 12 provas, cara, até falando do dia, né, você, agora no teu olhar mais, talvez de fã, não de fã, de admirador do triatlon, teve algum cara lá que você esperou que fosse andar mais e não andou o que você também esperava, assim, analisando depois a prova? Cara, um cara que ia andar mais, eu achei, eu achei que os mexicanos iam andar melhor, e não foi o que aconteceu, eles andaram, não conseguiram andar tanto, e só, cara, assim, a galera que a galera que andou mal ali, realmente, já dá pra perceber que, ah, tem um rapazinho que andou, na verdade, melhor que minha expectativa, que é um húngaro, chama Biksak, é, um cara que é bem novo também, compete comigo desde, dentro da categoria júnior, acho que ele foi sexto, sétimo, assim, e foi um cara que me surpreendeu, assim, mas o que eu esperava que andasse melhor, eu acho que o Crisanto, pelo evento teste que ele fez, e tal, pelas provas que eles vinham fazendo, eu esperava que ele andasse um pouco melhor, mas, de resto, eu acho que era isso mesmo. O Wild, pra você, foi surpresa lá, o neozelandês, o terceiro? Ah, não, é, assim, quem, quem acompanha o circuito sabe, quando, sabe, quem realmente anda ali, né, cara, e ele, é um cara realmente que, é um cara super rápido, do Correno, é, não se fala muito dele na corrida, porque, ele é, ele é bem novo, e ele nunca ganhou, ele nunca ganhou, só que ele sempre tá em quinto, em terceiro, em segundo, em quarto, entendeu? Ele é esse cara, que ele nunca ganhou, mas ele sempre tá ali pingando no pod, e tal, e, cara, era um cara, é um cara que tem uma bike, uma corrida, assim, tipo, surreal, e tendo uma bike dentro do grupo, assim, que ele conectou rápido, cara, realmente ele, é um dos melhores corredores da ITU hoje. É, ele fez 29,50, eu acho, 29,40 e pouco, é, eu conheci, eu não, acho que eu tinha visto, ele foi bem no evento teste também, é, mas, quando vai fazer o, o chute, ele foi terceiro lá, é, quando, fui fazer as apostas lá, falei, ah, cara, vou apostar nos figurões, né, é, e, mas eu, eu esperava, na verdade, que o Vicente Luiz andasse um pouquinho melhor, assim, posição, fosse dar mais trabalho, ele não tá num bom ano, ele não veio numa boa temporada. É, e a prova, a prova lá, pela prova que, na verdade, é assim, cara, a prova do Vicente, ela foi muito prejudicada com a não ida do Alistair, né, e o Alistair é o cara que pode colocar o terror lá na frente, colocar o negócio pra andar. Então, eu acho que a prova do Vicente também ficou desfalcada por causa disso, né, ele não tinha um cara tão forte assim pra trocar com ele na bike, tanto que as três, primeira volta, praticamente, ele puxou sozinho, ninguém trocava com ele, e, e pra correr no calor, cara, o Vicente, eu acho que, ele é um, cara, não tenho o que falar, o cara é campeão do mundo, é um super atleta, realmente muito bom, é um cara que eu tenho como espelho, assim, porque ele é competitivo em todos aspectos, né, cara, você colocar triatlon de trás pra frente, o Vicente vai ser competitivo. Então, é esse tipo de atleta que eu quero ser, mas, a corrida de toque, eu acho que, ficava um pouquinho mais pra quem ganhou mesmo. Muito legal. Não, é bom ter essa visão de dentro do Pelotas, né, que a gente, eu sou só o, só, só tô aqui comendo pipoca, vendo os caras fazerem, é foco, né, mas... é normal, né, o cara ganhou o Mundial, fez um puta ano, não perde a, cinco provas, o cara não perde, é totalmente normal que a pessoa fez, o cara vai andar, né. É, e com certeza, tinha uma pressão, entre aspas, também na França, né, estavam esperando que ele fosse medalhar, né, pela história que vem. É, tem até uma, a situação, a gente chegou na Twitch Lounge, assim, cara, a gente tem essa cobrança, né, cara, imagina um cara que é cotado pra ganhar ouro, né, então, chegamos na Twitch Lounge, ele tava, tipo, tinha um banheirinho, assim, ele tava lá na cadeira sentado, chorando pra caramba, a pessoa lá que tava com ele, tentando acalmar, assim, mas você via que o cara tava realmente, pô, não aconteceu o que eu queria, é, é frustrante, né, cara, eu vi, acho que até o documentário dele no, acho que a PTO lançou um comentário, um documentáriozinho, um filmezinho de 10 minutos, assim, ele contando um pouco da história e tal, é, é foda, o cara põe muito expectativa, tem a cobrança de, como você falou, já foi campeão do mundo, já andou bem lá no Super League, né, 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 então, ele vem com a cobrança, ele se cobra mesmo, né, sim, sim, total, e aí, bom, a gente falando, então, você falou que, que, né, no começo aí que vai viajar de novo, então agora, passou os Jogos Olímpicos, isso já começa, já começou o Paris da 24 para você, né, É, praticamente, não vai ter aquele aninho de intervalo que o pessoal gostava para dar uma parecida das provas da ITU, dar um pessoal ir para o longo, fazer uma prova diferente, acho que, conta da pandemia, né, são três anos de classificação, acho que não vai rolar, acho que todo mundo vai ter que aguentar essa bronca aí até Paris e conectar aí, meio que conectar os ciclos. E aí você está indo agora para o Canadá? Faz Montreal e Edmonton? É, isso, faço Montreal, Edmonton, e daí, Edmonta a Grand Final, né, então, encerro o calendário aí, eu volto para o Brasil, aí eu penso que, depois que eu chegar, eu vou dar uma descansada, né, da, pelo menos de competição, acho que eu vou ficar um tempo aí sem competir, até o brasileiro, mas, mas é isso, cara, foi, acho que em, é, quer dizer, em outubro, a gente já está quase dentro do ciclo limpo, né? É, quando é que abre a classificação? Março do ano que vem? É, março, março. Tem uma vontade, isso é bom de saber. É, que eu estava, comecei a cuidar algo, né, também, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele também, mas o, a estratégia que, né, é, para largar em WTS precisa ter pontos no ranking, então, também a ideia agora é fazer prova para pontuar, cara, para conseguir fazer um, a primeira janela mais tranquila, né, ver se consegue largar nas provas grandes e ganhar ponto. É, eu acho que, quanto, essas provas são bem importantes, agora, acho que Montreal e Edmonton, acho que vai ser bem legal, assim, se a gente conseguir pontuar realmente bons pontos em WTS, para chegar ao ano que vem, e ter, na verdade, esse ponto 1 de largada melhor, né, esse número melhor de largada, que na ITU realmente faz diferença, principalmente na prova sprint. Eu até expliquei, acho que para a galera, quando a gente estava conversando com o Hidalgo, mas, né, são vários níveis, né, são quatro níveis, né, que é o regional, o continental, a World Cup e a WTS, né, agora mudaram um pouco os nomes, W, S, C, né, mas eu vou ficar com. É, eu também não peguei essa ainda. Vamos chamar a ITU. Eu chamo a WTS também, vamos WTS. Essa não é muito nova ainda. É muito nova, é, eu não acostumei com esse negócio de World Triathlon, tem que ser a ITU, que é mais legal. E para largar nas WTS, você tem que ter um ranking, né, e então a estratégia de fazer mais provas, já ter ponta, é justamente já ter prioridade para largar nas provas de primeira categoria, porque são também as que pontuam mais, e aí tem facilidade. tem mais pontos. E o, e já sabe como é que vão ser as regras para o, para o, da janela, da olímpica, vai ser a mesma do, desse ano? Eles não divulgaram, eles, eles não divulgaram ainda nada, mas provavelmente vai ser o mesmo, sistema de doze provas, né, você tem três anos aí, na verdade, agora, e doze, doze provas a pontuar, você pontua, e daí você, lá no final, vê se, classificou ou não, né, mas, é basicamente, acho que basicamente não, acho que é tudo igual, assim, vai, senão eles já tinham divulgado outra coisa, que ela já vai começar a competir agora, então, não dá para começar e mudar a regra no meio, né, o, você falou sobre não competir até o brasileiro, mas eu lembro que você tinha soltado um stories, cara, não sei se foi um stories, acho, no começo desse ano, alguma coisa sobre o Ironman, que a gente tinha falado, será, tipo, você botou o negócio, foi só para causar mesmo, ou você tinha a ideia de fazer o Ironman Brasil? Não, eu coloquei brincando, cara, não, mas, é assim, peraí, não, coloquei brincando, assim, acho que era um stories de perguntas, assim, alguém perguntou, ah, Ironman, não sei o que, daí eu coloquei lá, eu fui no site da Ironman, cliquei, dei um print, assim, na página e coloquei, mas eu estava de zoeira, assim, acho que, deixa para o Reinaldão, assim, deixa, deixa, vai lá, deixa para quem sabe, e você viu o que o Blumenfeld fez, né, que ele, que ele falou que quer ganhar a Conor, o cara aí é louco, mano, mas eu, cara, eu não desacredito dele não, cara, o cara é sangue nos olhos, não, e, acabou de sair, cara, eu recebi o e-mail do Ironman, é, o Ironman convidou ele e a Flora Duff para largar em Conor esse ano, vamos matar os convidados, acabou de sair, saiu o press release, a gente até soltou, estamos falando de aceitos, ele, ele, ele está fazendo uns treinos agora, cara, para o Iron mesmo, eu acho que ele, ele tinha, você falou que ele foi convidado, né, então, acho que ele não vai precisar dar vaga, né, porque, ele tinha colocado que ia fazer Frankfurt, alguma coisa, assim, estava fazendo para Frankfurt, e assim, o cara, o cara é insano, né, velho, ele já está, se eu estava olhando, ele fez 160 de bike já, depois dos Jogos Olímpicos, já correu 30 e pouco, ontem, está aí, mano, acho que ele vai, mano, ele é, ele é maluco, o, o, o gordinho é louco, velho, não, e pior, cara, que, pelo programação, ele iria, pelo menos o que ele falou, né, ele iria para, para Frankfurt, que é dia 15 agora, de Frankfurt, ele iria para o Canadá, porque ele que vai para o Grand Final, né, hoje ele é líder do ranking, não faz sentido ele não ser campeão mundial também, e depois ele voltaria a se preparar para a Cona, tipo, só, cara, ele está em Frankfurt, aí pega para o Canadá, e volta, ainda tentando a vaga, ele falou que ele quer ganhar a Cona, ele não quer ir para a Cona, ele quer ganhar a Cona. Ele quer ganhar a Cona. É, cara, é, é aquilo, né, um dia, né, cara, tem que dar certo, tem que ser o dia dele, né, quer dizer, o ano dele, se o cara ganha a Cona e os Jogos Olímpicos, cara, realmente fez uma história, mas, é, esses caras, né, são, é, ele saiu, ele e a Fora da Fora foram convidados hoje, saiu agora, hoje estamos gravando aqui dia 6, saiu, chegou acho que 11h30, aqui o e-mail, é, então eles foram convidados, então poupa também, não sei se a Flora Duffy vai aceitar, mas possivelmente vá, né. Ele, ele ia fazer alguma coisa do, do Endurance, que era um desafio, tipo, do Kip Chug, lá das 2h, sabe, que era, acho que eles iam fazer um Ironman, em, abaixo de 7h, alguma coisa assim, sabe, mas ele ia ter pace e tal, ia ter ajuda, assim, e é, acho que ele, ele e o Alistair iam fazer isso, acho que o Alistair não vai mais, porque ele tá machucado, né, mas, ele, não sei se vai rolar, vai ser legal isso também. É, a gente soltou, acho que no começo do ano, tá, do Phoenix, que chama, acho que o projeto, sub 7h, e era ele, o Alistair, o Alistair machucou de novo, né, pra variar. É, machucou. E, mas eu também não sei agora, como é que vai ser, vamos ver se ele, não duvido nada, cara, do Blumenfeld, eu não duvido mais nada. É, o cara faz tudo, pô. Cara, a gente voltando um pouquinho aqui lá no, então o negócio do Ironman, eu vou estar aqui como clickbait aqui, e o Ironman, vai ser o clickbait do, o Messias vai para o Ironman Brasil, mas você tem vontade de fazer depois, essas longas distâncias? muito. Fera? Muito, muito. tipo assim, cara, já tenho bem projetado, assim, quando eu saio de 58 Olímpicos, cara, vou direto nisso. Quero fazer Ironman Brasil, fazer 70.3, acho que é uma distância que eu consigo fazer, bem, até, com a forma que eu tô agora, né, acho que o Ironman precisa treinar mais, mas, com certeza, cara, uma das coisas que eu quero fazer, antes de encerrar minha carreira total, é fazer um Ironman, ser competitivo nessa distância, né? O 70.3 é legal, que é uma distância que você consegue adaptar, na tua rotina de hoje, né, cara? É, e ficou uma prova muito rápida, cara? Prova dura um pouquinho mais que o Olímpico, na verdade. É muito rápido, então, dá pra fazer, na verdade. É mais adaptação na bike, né, na bike de contrarrelógio, do que... É, é mais posição e tal, você ficar ali, flipado, 90K, acho que é, que pega mais do que preparar mesmo o treinamento. O... Cara, voltando um pouquinho, então, aqui no teu... Não, peraí, me veio mais uma pergunta, você falou de quando aposentar, você acha que você tem, o quê, mais uns dois ciclos Olímpicos, na tua cabeça? É, pelo menos, sim. É, Los Angeles, né, 2032 ou Los Angeles? Los Angeles. É, 32, não, 28. 32 é Brisbane, né? É, Brisbane, Los Angeles é 28. Deixa pro Hidalgo, né? Deixa o Brisbane, pro Hidalgo, menino novo. Deixa o Miguelzinho. E, bom, então, antes de eu voltar, eu vou falar dele aqui. Como é que, cara, como é que foi essa... pra você foi bom, né, ter um sparring, né, que eu chamei de sparring, na natação ali, né? Não, sim, foi... Não, ajuda top, né, cara? Hoje o Miguel é o melhor nadador do triatlon, né, então, ter ele puxando 100% das minhas séries foi, cara, ajuda muito grande, assim. É, até algumas dicas que ele me dava, tal, nadar ali no pé e tal e o que ele sentia de feedback na prova ali nadando na frente, né? Acho que foi de extrema importância, assim, pra essa evolução de natação que eu tive. E você devolvendo pra ele também do... da corrida, né? Ele puxando ele pra correr mais, né? É, assim, é, e... e foi bem legal porque o Miguel, ele é bem completo, né, cara? Ele nada muito bem, ele pedala muito bem, ele corre muito bem, então, é, tipo, eu consegui ajudar bastante ele e, tipo, a gente saía pra pedalar e era meio que, cara, os dois ali, meio que pau a pau, então, era sempre treino, saía treino muito bom, entendeu? Era, tipo, uns treinos realmente bons. E como é que você se sente agora que você que vai ser o o cara mais senior ali da seleção, com o Reinaldão saindo, os Clebim saindo, você que é o é o cara agora? Não, não sou mais velho não, as meninas são mais velhas que eu. A Luísa, né? A Luísa mais velha. É, a Luísa é quase uma avó, já. Mas ali no masculino é você agora que vai ser o o chefe da Reinaldão. É, então, eu comecei eu comecei a perceber isso, cara, a gente tava viajando pra um sul-americano no Uruguai e tinha uma uma equipe de júnior indo, um júnior, eu acho que era iog, alguma coisa assim, e, cara, aí eu conversando com a molecada, tava um de cada lado do banco, assim, meio e eu no meio, aí conversando com eles, aí eu perguntei, mas quantos anos você tem? Eu acho que eu tinha uns 20 já, aí ele falou, ó, tem um 14, aí o outro, tipo, tem um 13, aí eu falo, que isso, velho? Falei, caraca, antes eu era o mais novo, velho? A idade chega, cara, pra todo mundo. É, então, mas, cara, é bem legal, né, eu acho que é o processo evolutivo, né, quando você, de todo esporte, de todas as categorias e tal, acho que é importante ter essa renovação. É, e acho que esse ano, né, a gente até já falou outras vezes aqui no podcast, né, o Reinaldo e o Esclebin, né, se aposentaram da seleção, né, não do triatlon, mas da seleção, e que é legal, o que você falou, na renovação, cara, vem gente nova, e acho que nessa viagem eu vi muito o papel deles, pelo menos estando de fora, né, deles dois também, de passarem o bastão, de sentir que eles davam boas dicas por já terem participado de Jogos Olímpicos, né, mas que eu senti esse papel deles, assim, vocês sentiram isso também, que tipo, estão aqui de... Ah, sim, sim, acho que foi realmente bem legal essa viagem que a gente teve com eles lá e tal, e assim, né, cara, eu tenho e tive toda a minha carreira aqui no SESI treinando com o Reinaldo, então, eu tive essa passagem de bastão realmente num processo, entendeu? Eu peguei o Reinaldo em 2013 fazendo a melhor prova da vida dele em Londres, sabe, fazendo o melhor resultado brasileiro em WTS, até agora o final, então, realmente foi um negócio que era bem isso que você falou, era uma passagem de bastão, mas que o Reinaldão realmente vinha me mostrando há muito tempo isso, entendeu? Tipo assim, ó, prende aí, que é assim que faz, você que vai estar correndo, assim, então, tipo, foi bem legal. A chave vai ficar com você, que você que abre isso aqui depois, que eu vou... É, exatamente. Não, e lembrando pra galera que o Reinaldão, time forte, ele e os Clebinho estão subindo pra longa distância também, então, o Reinaldo venceu a PTO aí, recentemente, os caras não estão... Os tiozinhos estão bem. Os caras... Pô, o Reinaldo já mostrou que ele... Quer dizer, mostrou a carreira dele inteira, que aí... Cara, ele é bom nesse negócio aí, ele se aventurava aqui. Fazer o tempo que ele gostava de brincar, cara. Onde ele é bom é no Ironman aí. Vamos ver quando ele começar a andar aí. É, se tudo der certo em dezembro, a gente vai ver ele de volta ao Ironman Brasil, né? Então, vai ser legal. E o... Bom, então, voltando um pouquinho, cara, aí no teu início, a gente já foi pro final, né? Pro parte mais atual da carreira, mas você começou fazendo triatlon lá, você é do Ceará, né? Estou do Ceará, isso. Aí tinha um projeto social da FETRIES lá, você começou, como é que foi teu começo no triatlon? É, então, eu... conheci o triatlon em Fortaleza, né? Através desse projeto social que tinha da federação, que tinha várias bases, assim, espalhadas na cidade, e uma era perto da minha casa. E daí acabei que... E não conheci tal esporte, cara, a molecada inteira da minha rua tava indo lá, e eu fui junto e gostei, assim. E de cara, assim, já... Cara, eu falei, caraca, legal esse negócio de pedalar. Na verdade, a gente nadava e corria, né? A gente não pedalava tanto, assim. Aí eu falei, caraca, legal e tal, e sempre tinha ali um... É... Algumas brincadeiras mais dinâmicas e tal, então não era só treinamento e tal, era um negócio mais pra criança mesmo, assim, né? Pra... falar, não, que eu tenho que andar aquelas bikes do guidão torto e o pneu fininho e não sei o que e tal. Aí, cara, eles compraram lá e eu comecei, tipo, isso em dois mil e... dois mil e nove aí. E aí, quando é que veio a oportunidade pro SESI, cara? É, então, aí daí aconteceu tudo muito rápido, né, cara? Foi, tipo, 2009 eu tava nessa equipe de base e daí lá em Fortaleza tinha a equipe de alto rendimento, assim, que treinava já, que também era da FETREAC, né? Que treinava de, tipo, um negócio mais, não profissional, mas era um treinamento mais voltado ao treinamento mesmo, era, tipo, já de domingo, já tinha um compromisso, entendeu? Não era uma coisa, assim, tão de brincadeira. E daí eu descobri que tinha esse núcleo, assim, que reunia, tipo, os melhores atletas de Fortaleza, né? Tipo, juntavam pra treinar junto ali. E daí, tipo, cara, anualmente tinha teste, nesses polos que eles tinham lá, pra subir gente pra esse núcleo. E daí eu fiz o teste lá, passei, entrei em 2011, é, 2011, nesse grupo aí e tal. E daí foi aí que eu comecei a competir, Copa Brasil, que na época tinha, tipo, sete etapas, e daí a gente sempre cruzava com o pessoal do SESI competindo e tal. E o SESI sempre foi referência, assim, de atleta, e muito mais pra mim, porque tinham o Flávio e o Yuri que eram atletas do SESI e eram de Fortaleza, sabe? Quando eu comecei a entrar no projeto, eles estavam vindo pra cá. Então, foi incentivar mais pra mim, tipo, foi meio que um, eles meio que trilharam primeiro esse caminho, né? Tipo, falaram, ó, aqui dá pra ir. E daí eu, cara, treinei lá, fiz essas Copa Brasil, e conheci o Eduardo em uma delas, em 2012 conheci o Eduardo, e ele tinha um evento, assim, que era triatlon infantil, assim, brasileiro infantil, ele ia pra Fortaleza, daí ele falou, ah, vamos marcar de eu conversar com você, com seu pai e tal. Eu falei, não, beleza, vamos. E aí ele foi em casa, conversou com o meu pai, e apresentou o que era o César e tal, o que que o César fazia, e daí meu pai falou, ah, tá com você, se você quiser ir, vai lá e faz. Aí eu falei, não, então beleza. E aí a gente veio pra cá no começo de 2013, estamos aqui até hoje. Ah, teus pais vieram? É assim que eu conheci o César. Não, meus pais não vieram, eles ficaram lá, eu vim sozinho, né? Meus pais moram em Fortaleza hoje ainda. Ah, legal. E esse projeto da F3S ainda rola, nossa? Cara, ele aconteceu por muito tempo, assim, ele aconteceu por muito tempo depois que eu saí, assim, acho que até 2016, 17, ainda tinha. Hoje, nesse formato, né, nesse formato que eu falei, que tinha bastante bolos e tal, e daí tinha a equipe principal, que eram as melhores atletas desses bolos que subiam pra essa equipe. nesse modelo, acho que até 2016 teve ainda. Aí, de 2016 pra cá, eu não sei te falar o certo, mas eu sei que nesse formato não tem mais. Eu acho que eles continuaram com as bases, assim, mas esse trabalho, assim, de fomentação, na verdade, do meio ali, eu acho que não tem mais, assim, mas eu acho que as escolinhas de triatlon ainda existem. Ah, É sempre bom divulgar, né, cara, esses projetos que existem, não só pela formação de atleta, mas na formação de cidadão, né, de pessoas, de oportunidade. É, o que eles sempre falavam pra gente, na verdade. Não, é, e acaba saindo, né, enfim, na peneira vai sair alguém que se destaque, né, mas eu acho que o próprio Juraci está tendo isso agora, né, que era a escolinha lá de triatlon, e começou a pipocar uns caras bons ali, e ele falou, cara, precisou, né, a Gabi Lemos, é, é, é uma das duas coisas. a gente, cara, a gente tem, tem muita gente boa espalhada aí no Brasilzão, cara, a gente sobre procurar e fazer essa transição de, do atleta que está iniciando ali pro profissional ali, onde que, eu acho que é onde que fica muita gente pra trás, né, eu acho que a gente tem tudo pra ser um dos melhores, é, ter um dos melhores atletas em qualquer esporte, eu acho que foi a modalidade, a gente, cara, tem um país que pro triatlo é muito bom, a gente consegue treinar o ano inteiro, sem, cara, praticamente chuva, só, o sol, então, tipo, meu, eu acho que essa, tendo, essa fomentação bem feita, cara, a gente tem tudo pra se tornar um país com atletas muito fortes, desenvolver isso da melhor forma. É, além disso, são 212 milhões de habitantes, cara, então, né, pegar ali, fechar um grupo, é, muita matéria-prima, né, cara, é uma, e os investimentos vêm, assim, eu gosto muito do projeto do SESI por causa disso, né, cara, é também um projeto que pega lá da base, né, acho que hoje no Brasil, falando de triatlo, na verdade, não só de triatlo, né, acho que esporte profissional, o SESI, que tem esse trabalho de pegar, porque você entrou em 2013, mas você não era do alto rendimento, né, ainda tem outras escalas, né? Não, é, o SESI, eu acho que, cara, é um modelo pra isso, né, ele, na verdade, o SESI, ele tem um trabalho ainda mais na, na, na parte de base mesmo, ali, realmente escolar, cara, que ele vai apresentando o esporte pras crianças, que é algumas oficinas que a gente dá aqui nas escolas, apresentando, só apresentando o que é triatlo pras crianças, sabe, sem aquele negócio de, ah, negocio arrastando no chão, sem esse negócio de, ah, triatlo é sofrimento, entendeu, só inserindo, nadar, pedalar, correr pras crianças, e elas se interessam muito, assim, cara, então, acho que o SESI, ele vem trabalhando de uma maneira, assim, cara, realmente, pra quem quer desenvolver o esporte, o triatlon no Brasil, cara, serve de modelo total, e já se provou que deu certo, né, tem, cara, geração de atletas sendo feita, e, e no SESI há muito tempo, entendeu, então, acho que é um exemplo que, a galera que quer desenvolver realmente, quiser seguir, segue esse exemplo aí, porque é bom, cara, dá certo, vai nessa. Não, com certeza, cara, o modelo, o modelo é muito legal, até isso, né, da base, aí, trabalhando, e formando atletas, e, que, eu sempre vejo, chega a caravana do SESI, né, que chega a galera do alto rendimento, mas aí tem alguém que vai, na sub-23, ou na júnior, quando eu vejo, eu falo, cara, todo mundo, quando eu vejo o uniforme vermelho do SESI, eu falo, putz, lascou, isso aí vai, isso aí vai ganhar a prova, com certeza, vai estar ali, e é isso, né, ganharam, acho que no alto rendimento, no triatlon, sempre estava ali, né, quase todos os podes tinham atletas do SESI. Sim, sim, teve ano, cara, de 2013 a 2016, que tinha SESI, cara, tinha um podio que era cinco atletas do SESI, quatro atletas do SESI, meu, era basicamente assim, entendeu, brasileiro que era, dos cinco primeiros, quatro, era atleta do SESI, entendeu. É, eu lembro, tem até situar nosso legal. Isso em todas as categorias, cara, isso em todas, eu falo isso em todas as categorias, assim, eu lembro do Reinaldo, do Yuri, do Flávio ganhando prova, e eu era júnior, e eu e os atletas que eram júnior, aquela época comigo, o cara ganhando prova na júnior também, assim, no mesmo final de semana, entendeu. É, isso aí era sempre, era vermelhinho pra todo lado lá, era bem, sim, bem bacana. E você citou uma prova importante aí do SESC, pra galera que não, era do triatlo há menos tempo, né, de um circuito do SESC, que era muito maneiro, muito legal, era um sete ou nove etapas do ano, Brasil inteiro, né. Sim, sim, rodava o Brasil inteiro. Premiava bem, até, se eu não me engano, a categoria sprint pra amador, tinha um cheque de 200 conto, 300 conto, pra vencedor. Premiava quase todas as categorias, eu acho, era muito legal, infelizmente, acho que no corte de recurso, né, enfim, encerraram, e tinha uma premiação alta pra profissional, cara, sempre tava elite da elite ali, da curta distância. Aham, é, tava todo mundo, acabou que o SESC, cara, teve alguns anos que ele era, cara, tinha mais gente no SESC que no Campeonato Nacional, né, então, pô, era uma prova super bem remunerada que reunia os melhores atletas. E tinha uma valorização legal também do atleta profissional, né, porque o SESC dava, tanto do alojamento, né, tinha vários, é, que não é só premiação. tinha um esquema que, que você, eles, eles pensavam bem no atleta, assim, né, cara, então, tipo, eles tinham um esquema, você ganhou, foi o campeão da etapa, sei lá, Fortaleza, e a outra etapa é Salvador, eles te davam, tipo, hospedagem e a passagem pra essa etapa, sabe, o campeão sempre ia conseguindo se conectar a outra etapa, porque ele ganhava, além da premiação, ele ganhava esse suporte de passagem, de hospedagem, o cara tava sempre competindo e sempre querendo ganhar, né, todo mundo queria ganhar. E, e fomenta, né, cara, é uma forma de, de, de fomentar o esporte profissional, né, você zera os custos do cara, dá uma premiação boa, e aí não tem como atrair um fio de forte, né. Claro, sim, e era um negócio que era no país inteiro, né, cara, então, tipo, ah, não posso competir na etapa do Nordeste, eu, sou do Sul e não vou pro Nordeste, é muito caro, sei lá, tinha etapa no Sul também, tinha etapa no Deste, cara, era fantástico. É, é o único que, acho que permanece hoje é o SESC Caio Bar, né, só. É, acho que sim, eles fazem meio que a parte, né. E, e cara, como é que a tua visão, assim, da curta distância hoje no Brasil, né, porque as provas estão sumindo, né, cara, de curta. É, na verdade, acho que hoje no Brasil, como você falou, você vai ter o brasileiro, é, eu digo provas, né, do alto nível, né, do alto rendimento. Como é que você vê o cenário hoje? Cara, assim, é, acompanhando tudo que aconteceu desde, sei lá, de 2016, é realmente, é complicado, né, ter poucas provas, assim, é, no, nesse cenário olímpico, né, nesse cenário de, que realmente leva o, ter atleta para os Jogos Olímpicos e tal. É, mas assim, cara, eu tenho, tem um ponto também que, aí eu acho que é um pouco de culpa realmente nossa, que é, a galera critica, faz isso, faz aquilo, é, se mexe, não sei o que, ah, não tem prova, faz coisinha, não sei o que, só que daí quando tem prova, fulano não quer ir, porque esse crano que vai ganhar a prova, vai. Aí, putz, velho. Entendi. É isso mesmo, a gente não tá falando a mesma língua, eu acho, sabe, tipo, é, é difícil, cara, é difícil, porque são dois, são dois lados que, acaba que, se contradizem o tempo todo, ao meu ver, entendeu? botar o interesse pessoal acima do interesse do grupo, né, tá? É, então, acaba que surgem algumas ideias de, pô, que são legais e tal, de tá, pô, juntando atleta numa prova e tal, vai dar visibilidade pro evento e tal, isso, aquilo, só que, cara, não é, não é bem, agora tem melhorado, mas, não é bem o que acontece, assim, porque a galera, sei lá, o que esse povo pensa, tá indo, semana que vem, ah, não vou mais, porque isso, porque aquilo, mas assim, cada um, cada um, né, então, eu acho que é só, a ideia, a ideia é legal, mas a prática não vai tanto, Ainda tem uma mudança de cultura que leva mais, mais tempo, né, cara? É, hoje no Brasil. Mas estamos indo bem, estamos, acho que, estamos, estamos numa progressão, pelo menos, a gente não estacionou, né? É, que eu lembro da, eu já falei isso outras vezes, assim, porque eu ainda peguei uma época de Troféu Brasil forte, o Troféu Brasil ainda, com vários atletas, tinha a equipe do SES também inteira lá, é, que hoje não tem mais, né, o Troféu Brasil já, acho que não tem, não sei se tem a categoria elite, ou já, já não atrai mais, que a gente paga a inscrição, né, se eu não me engano, Super League tá tentando, Eu não, sim, eu também não tenho essa informação, se o Troféu tem elite, mas, mas também peguei uma etapa, uma fase que era, eu acho que, não sei se menos competitivo na sua época, não sei se você pegou a época, que vinha uma galera realmente, todo mundo lá, que o Reinaldo, que é mais velho, fala que, cara, realmente era um negócio insano, Troféu Brasil, mas eu peguei uma época ainda, que tinha alguns atletas bons e tal, e era uma prova realmente de nível, assim, que era até prova, assim, do nosso calendário, você falou, né, que a gente não tá estagnado, tá subindo, né, acho que tem muita coisa também a ver com a PTO, né, que a PTO tem aparecido, trazendo prova, só que a PTO hoje ainda investe muito na longa distância, né, você vê algum papel dela já na cura, eu vi que ela entrou na, se eu não me engano, na, de Lisboa, né, Lisboa, né, Lisboa, eles premiaram lá, né, eles entraram com premiação, mas você tem visto alguma coisa também de movimentação na curta distância, vindo deles? Cara, o que eu vi realmente foi só de Lisboa, né, eu acho que eles fizeram a premiação lá e tal, mas eu tenho acompanhado realmente um pouco distante esse negócio da PTO, mas, cara, é inevitável de ver, né, um movimento gigantesco que, tá englobando vários eventos, tudo que é de grande, de grande valor no triatlon, os caras tão envolvidos, então, é, seria fantástico se eles migrassem pro Olímpico, cara, eu acho que seria de grande ajuda, e eles entrando nessa prova de Lisboa, acho que, cara, pode ser que sim, né? Já é um começo, né, e eu acho também que é difícil, é, tornar atrativo, pra outras pessoas, assistir, por exemplo, quem gosta de assistir Ironman é quem já é atleta, ou que tem algum parente, alguém que tá assistindo ali, a curta distância é mais legal de ver, até o Mixed Relay, agora eu vi muita gente que não gostava de triatlon me escrevendo, porque, pô, que animal essa prova, dinâmico, pô, nem quero ver mais, ou os triatletas, pô, nem quero ver mais o Olímpico, eu quero ver o Mixed Relay, que é mais legal, falei, não, pô, vê os dois, ver os dois, pô, não, 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 a curta distância tem mais esse papel também de fomentar, de trazer novos atletas, porque, o que você falou, levar no César, e pras crianças, que, ah, fazer triatlon, quanto é? Ah, são 3,800, 180, 42, cara, ninguém vai entrar, ninguém vai entrar, não vai entrar, assusta até a mãe, né, é, é assustador, que a gente já começou a acostumar, a mãe ainda não vai falar, não, meu filho não vai fazer isso, exato, e, e, a curta distância, atrai muito mais, e assim, eu acho, é triatlon, tudo é triatlon, né, então, cara, pô, um sprint, eu vim, eu fiz curta distância há muito tempo, eu acho, dói muito mais fazer treino de curta distância, do que treino de meio iron, dói demais, você é louco. Sim, sim, é, prova, é, mais batida, né, mais pancadaria, né, não tem aquele ritmo constante. Mais desconfortável, né, cara, o tempo inteiro desconfortável, você não, não para o minuto. A gente vai até soltar uma matéria, cara, acho que essa, bom, quando esse podcast for o ar, agora é uma curiosidade que eu vou te perguntar, quando for o ar, a matéria já vai ter saído, mas agora a pergunta, aquela faixinha que você usou na cabeça lá, para o calor, é legal, gostou do, faz diferença? é legal, cara, assim, em Tóquio, eu acho que tudo ajudava, entendeu? Tudo em Tóquio, parecia que refrescava o teu corpo, mas, eu acho que, é, ela pega muito calor, né, ela, ela, é uma pedra, né, uma faixinha que tem algumas pedras, que gelam, quando você coloca na água gelada, elas absorvem a temperatura, e eu não sei se isso acontece também, quando ela, tipo, é colocada em uma superfície quente, né, porque, eu colocava, sentia um pouco de frescor e tal, só que, cara, corria um quilômetro, e eu tinha que realmente jogar água gelada, senão, acabava, ficava um negócio até meio quente, assim, entendeu? Não sei se ela absorvia ali, a minha temperatura, mas, bastante gente usou, né, cara, eu tava até comentando, eu falei, cara, eu acho que, se colocar um pano na cabeça bem molhado, com água gelada, acho que, eu faço um trabalho melhor, mas, todo mundo usou, né, mas, essa foi a minha percepção, assim. É, eu vou deixar pra galera aqui, que for, quando, quando saiu esse podcast, tem a matéria, a matéria tá lá no Mundo Tri, então, vejam também o porquê, qual é a química ali, por trás desse negócio, mas, é foda que as fotos ficam muito feias, cara, as fotos de prova, com aquele, aquela coisa na cabeça. É, então, e, e eu, cara, eu fiquei realmente, depois eu fui pesquisar, né, acabei minha prova, fui olhar pra ver quem tinha usado e tal, quem não usou, quem usou, cara, muita gente usou aquele negócio, eu falei, cara, será que só em mim que não funcionou isso, velho? Sei lá, mano, mas, assim, é, que toque, eu acho que assustou muitas pessoas, né, tipo, pareceu uma prova, por ser uma prova muito quente, assustou muitas pessoas, mas, assim, teve gente que usou no relay, velho, então, eu falei, caraca, no relay, correu em 600, é, então, eu falei, caraca, pra que que vai colocar isso na cabeça? Mas, tudo bem, né? É, se patrocinar, a gente coloca, a gente coloca. se patrocinar, gela que nem... Cara, e em relação a Olimpíadas, assim, você vê que, pra 2024, a gente tem um, vai ter um time melhor, acho que a tua experiência, essa rodagem mais em provas, a gente tende a ter o time completo, né, acho que tanto o feminino, o masculino, você acha que tem... Vem mais forte? Sim, a gente, sim, total, certeza, isso, sem dúvidas, né, acho que a gente vai ser uma equipe bem mais madura, bem mais forte, tipo, cara, eu tenho 24 anos, a Vitória tem 24 anos, a Luís é 27, eu acho, mas é uma equipe muito nova, né, cara, tipo, pô, então, acho que em 2000 e, é, daqui a três anos, a gente vai estar bem, bem mais preparado, com muita mais vivência de prova e, com, se Deus quiser, com a integração aí do garoto Miguel, né, do menino Miguel, daí a gente consegue empatar esse relay aí, com as meninas e consegue classificar esse negócio. É, eu conversei com o Miguel sobre o negócio do relay, o negócio do zíper, perguntei se ele tava sonhando com o zíper ainda, se ele já tinha parado de sonhar, mas ele ficou super na boa também. ele ficou tranquilo, cara, cara. Ficou super tranquilo, o Miguel, ele, cara, ele tem uma cabeça super boa, assim, moleque super decidido, e sabe que ele não tem que provar nada pra ninguém, ele sabe o atleta que ele é, ele sabe que, meu, isso poderia ter acontecido com qualquer outro atleta, e, meio que, cara, ele só, falou, ah, não deu certo, não deu certo, então, tem uma prova amanhã, eu preciso fazer o meu melhor, e eu acho que foi o que ele fez, Exatamente. Dia seguinte, ele pôde, pôde tirar a prova, falar, tá, é, então, você tava me achando que era, né, você tava falando mal de mim, então, me surpreendeu. muita gente, muita gente falando nada, nada com nada na internet. Ah, cara, deixa um parênteses, muita gente falando que não sabe. É, não, cara, é bizarro, assim, e, pô, é engraçado quando a galera faz teatro, não sabe que coisas podem acontecer, cara, e, velho, aconteceu, e ele falou que demorou quatro minutos depois pra tirar a roupa, tipo, realmente, tá rolando a forma. a gente foi no lounge, assim, e eu fiquei puxando aquele negócio, assim, cara, com muita força, eu falei pra ele, Miguel, eu vou rasgar a tua roupa. Aí, tipo, cara, puxei, 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 não saía, aí eu falei, caraca, eu fui lá, puxei muito forte, saiu, assim, tipo, eu puxando nas costas dele, não tava conseguindo. Imagina sozinho, né? É, não, era impossível ele tirar sozinho aquele negócio ali, foi realmente uma infelicidade. Na verdade, ele ia acabar tendo que dormir com aquele negócio, né, que sozinho não ia conseguir tirar, não ia pegar avião com aquilo. Ele me falou, será que se eu pedalasse de roupa ia ser muito ruim? Eu falei, não, relaxe. Relaxa, deixa quieto. Deixa quieto. Imagina, cara, com certeza, imaginei que tinha passado pela cabeça dele fazer isso. tá lá, né, tipo, pô, é a chance. E até explicando pra galera, né, que se tivessem já dois homens classificados já, a gente já teria a vaga automática pro Mixed Relay, né? Dois homens, duas mulheres, né? Sim, sim. E no caso, alguns países conseguiram, sim, né? Acho que alguns países classificaram, não classificaram o Relay, mas classificaram dois homens, duas mulheres e competiram o Relay no jogo. É, no próximo com certeza vem. E tem algum terceiro elemento aí, que você veja no masculino, que pode surgir um nome, talvez não pra Paris, mas enfim, quem que você vê aí que tá crescendo também? tem o Cauê, né, ele tá, ele correu essa, essa classificação olímpica também de Tóquio. Eu lembro. Infelizmente ele não conseguiu, não conseguiu classificar, mas Cauê também é um cara muito forte, um cara que tem bastante rodagem de prova e tal, sabe competir na ITU. Então é um cara aí que pode tá chegando também em Paris, próximos em outros jogos, então ele também é um nome. Eu acho que no feminino, a gente tem uma menina que no SESC é bem boa, mas aí é já pra uma geração mais um pouco, depois e tal. Tem a DJ, né? Cara, eu vou ver sinceramente. A Jennifer também. É que a gente tá falando de pessoas que podem chegar, né? Eu acho que a Jennifer, ela... Já chegou. É, sabe? Então ela já tá inserida dentro do circuito, dessa roda de competições e tal. Acho que ela já chegou, já é uma realidade, né? Então, meu, eu acho que ela é uma das cotadas pra ir pra Paris, né? Com certeza. Acho que depois que a gente encerrar o ano, acho que zera tudo pra todo mundo e todo mundo começa ali do zero de ombro a ombro. Então, com certeza, ela é uma das cotadas pra estar em Paris. E, cara, quanto, como a quantidade de gente que a gente conseguir colocar nos Jogos Olímpicos, no triatlo, é... Se a gente conseguir colocar três homens e três mulheres, maravilha, né, cara? Então, a gente tosse aí pra sempre aparecer alguém, sempre aparecer alguém com potencial aí de chegar nos Jogos. O Cauê tá com quantos anos, cara? O Cauê, acho que ele tem a mid-aide, tem 24 também. 24 também. Legal, o Cauê. O Cauêzinho é legal. Quando ele faz os vídeos, eu acho engraçado demais, cara. Ele parece ser mais sério, mas assim, ele fazendo os vídeos é muito engraçado. Edita tudo, fala a galera fazendo os exercícios. E, cara, pra... Não, antes de terminar também, vamos falar de... Acho que a tua última prova aí perto, pré-Olimpíada, foi o Atuco, né? Foi no México. Medalha de Prata ali, melhor... Pô, foi a tua melhor classificação, né? No World Cup. Foi? Foi a melhor, né? A tua... Não, acho que... É... Eu ganhei em Lima já, né? Você ganhou em Lima, verdade. Ganhei o World Cup em Lima. Ah, em Lima você ganhou o World Cup e ganhou o Pan-Americano também, né? É, acho que tem que voltar pra Lima. Vamos fazer tudo. Jogos Olímpicos em Lima, vamos fazer tudo em Lima. Jogos Olímpicos em Lima, tudo em Lima. E... Esse ano, então, depois de Edmonton, tem mais algum World Cup? Não tem mais... Como é que ficou o calendário? Não, depois disso não. Depois disso, acho que é... Sem competições até o ano que vem. É só meio que o brasileiro e só isso. Ia ter o evento em Abu Dhabi, não iam fazer? A etapa de Abu Dhabi foi mudada? Ia ficar meio que de forma? É, então... Eles mudaram e vai ser Grand Final ano que vem. Ah, eles colocaram com o Grand Final. Eu achei que eles iam fazer, acho que um teste pra ser o Grand Final, mas acho que desse ano não vai ter. Acho que já foi. É. E se pintar algum meio-ar esse ano, não dá pra fazer ali? O brasileiro é não... Cinco jogos... Primeira semana de dezembro? Cara, eu tô... Oi? O brasileiro é na... É fim de dezembro, né? Meio de dezembro ali? Sim. Na MKS, né? Na em Brasília. Aham. Aí eu tô, cara, tô pensando em chegar, dar uma descansada e tal, treinar pra esse brasileiro e já continuar ali. Eu queria... Eu tava pensando, conversando com o Braz, de fazer Pucon, 70.3 de Pucon, né? E daí a gente tá vendo aí como... Como que a gente... Vai chegar até lá e... Porque seria bom ali com alguma prova já no Rio de Janeiro pra... Dar uma despertada e tal e eu acho que é uma prova que casa bem e tal e... Pode ser que eu faça Pucon. Só tô vendo também como que eu vou... Pedalar Pucon e tentar arrumar uma bike, né? É, uma certeza. É, que eu acho que de road não vai rolar, né? É, até lá a gente consegue. É, eu ia falar pro Reinaldo te prestar dele, mas aí tem que cortar pela metade, né? Porque o do Reinaldo é... É, o Reinaldo eu vou no quadro de ver o jogo. Cara, pra encerrar eu sempre gosto de deixar uma pergunta mais filosófica aqui pro final. Qual que é o teu sonho hoje? Meu sonho é... Cara, o meu sonho é... Eu sonho não hoje, né? Acho que... Era o que você sonha hoje. Agora... É, muito mais real, assim, que na verdade é o que esses Jogos Olímpicos me ensinou. Na verdade, não ensinou não. Ele me mostrou o que realmente importa nos Jogos Olímpicos, né, cara? É, não que a sua participação nos Jogos Olímpicos seja fútil, mas eu acho que todo cara que vai pros Jogos Olímpicos ele quer uma medalha, ele quer... Ele quer... Quer de fato... Ele quer dizer, ao meu ver, que tem que querer uma medalha quem vai pros Jogos Olímpicos. Acho que pra mim, como atleta profissional e como quem vê com isso com objetivo de vida e profissão, acho que tem que ver com esse olhar de querer uma medalha nos Jogos Olímpicos. Eu acho que meu sonho é esse. Não de agora, assim, já de muito tempo, mas só que agora, depois dessa experiência Olímpica, depois de viver realmente que é os Jogos Olímpicos, cara, pra mim realmente só faz sentido ir pros Jogos Olímpicos e viver toda essa classificação Olímpica se eu for medalhista, se eu ganhar alguma medalha nos Jogos Olímpicos, entendeu? Se eu chegar no final da minha carreira e olhar e falar caraca, eu não fui medalhista. Eu posso me arrepender disso, mas eu acho que não vai fazer sentido tudo que eu fiz, entendeu? Pô. Não, cara, eu acho que sempre faz, né? Mas com certeza, tem que mirar alto, né, cara? Ninguém tá ali pra brincar, né? Se botou todo o sacrifício que foi feito, tem que ter um retorno à altura, né? Não, sim, exato. Eu acho que, cara, se você quer realmente ser um dos melhores no que você faz, eu acho que você tem que realmente olhar pra cima, ver, encarar suas realidades, tentar melhorar nelas, mas sempre mirar lá em cima, cara. Não tem o porquê eu passar cinco meses fora do país treinando que nem um louco se eu não quero ser campeão olímpico, entendeu? Exato. Se eu não quisesse isso, eu ficava aqui no Brasil treinando em casa, cara, com a minha namorada, com o meu caju, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. Não, faz todo sentido, cara. De verdade, é legal de ouvir isso. Eu acho que essa é a gana que tem que ter mesmo, isso aí é a tua profissão, não é brincadeira, minha profissão, eu quero tirar uma... Não, eu acho que isso, cara, a vida vai te ensinando, mas, cara, é um negócio, não sei se é tão particular meu, eu sempre tive isso, cara, de olhar o que eu faço desde quando eu competia, cara, brincava na rua de pega-pega, eu queria ser o último a ser pega, tipo, cara, eu tinha... Cheguei, eu lembro que eu lembrei que cheguei aqui no SESI, eles deram uma escotinha pra gente, assim, todas iguais, o mesmo grupo, a mesma fita de guidom, o mesmo freio, eram todas iguais as escotinhas, assim. E, cara, eu olhava a minha bike, eu falava, caraca, a minha bike é muito top, cara, eu olhava os caras, eu falava, não, a minha é melhor do que a dele. Mas era a mesma bike, era a mesma roda, o mesmo grupo, o mesmo tudo. E, tipo assim, eu sempre tive isso, eu falava, não, a minha, porque eu ajeitei do meu jeito, é melhor, cara, então, eu sempre tive isso, entendeu? É, mas acho que a diferença que fazem realmente os grandes campeões é isso, de querer ganhar, acordar, não querendo... Eu estava ouvindo até na transmissão dos Jogos Olímpicos, eu não lembro se foi no triato, outro esporte, acho que no triato, a Fernanda Queira chegou a comentar, enfim, eu vi em outros esportes falando, não, que o objetivo do atleta é terminar a prova, eu falei, cara, não é terminar a prova, nos Jogos Olímpicos não é terminar a prova, é chegar, vomitando, é passar mal. Você chega nos Jogos Olímpicos, cara, e tem um quadro na vila para colocar fotos dos medalhistas, você acha que as pessoas estão indo lá para quê? Tipo, não existe essa de participar. Cara, é muito, é legal esse movimento olímpico e tal, de todo mundo, o esporte, só que, cara, se a gente continuar com essa cabeça, a gente sempre vai ser a galera que vai lá para realmente fazer isso, entendeu? Tem uma galera que está muito satisfeita de estar lá e eu não julgo isso, cada um precisa de objetivos, só que, tipo, ficou muito claro para mim quando eu cheguei lá e tudo que eu vi nos Jogos Olímpicos, é que, cara, o que realmente importa é você ser medalhista, você está indo para lá para ser medalhista, entendeu? O objetivo maior, se você tinha uma brincadeira na sua rua, na sua casa, que o objetivo maior era, sei lá, achar esse fone, nos Jogos Olímpicos, esse fone é a medalha, então, tipo, cara, você está indo para lá só para pegar a medalha, então, tipo, não existe essa de, ah, estou indo participar, não sei o que e tal, entendeu? Não julgo e realmente não acho que é menor ou maior quem pensa, assim, que, não, a minha conquista é estar indo para os Jogos Olímpicos e realmente é uma conquista muito boa, é gratificante, imagino eu, a pessoa, mas, cara, para mim, cara, como eu falei, cara, eu só vou descansar quando eu conseguir essa medalha e ponto final, entendeu? É, não estou indo lá para ser figurante, né, quero dar trabalho. cara, isso eu não consigo conseguir lá que eu te falei, entendeu? Não dá para eu me dedicar todo dia, acordar às seis da manhã todo dia para chegar lá no dia e eu olhar, assim, para a cara dos caras e falar, assim, pô, beleza, já conseguimos, já foi tudo bom, cara, acho que é uma falta de respeito com a equipe que trabalha comigo, com os fios de cabelo branco que eu causo no Eduardo, no Gustavo, no meu gestor, então, tipo, cara, eu tenho que chegar lá e realmente dar o meu melhor e querer o melhor daquela competição e se o melhor for a medalha, eu vou querer a medalha, se o melhor for o troféu, eu vou querer o troféu, entendeu? Animal, cara, animal, te agradecer aí, como você falou, amanhã já está indo para o Canadá de novo, conseguimos essa brecha aí na agenda aí, valeu por falar com a gente, gravar aqui, aceitar gravar, valeu, eu que agradeço, legal acertar quem é o Manuel Messias, tomando um abraço para o seu pai, que eu estou falando que o Manuel Messias acerta agora, não? Tchau, vou usar para ele, perguntar se ele der entrevista no meu lugar, ia ser legal, pelo menos já te tiraria do trabalho, da burroca, e cara, conta com o mundo tripo, que precisar, portas abertas aqui, você sabe, valeu cara, brigadão, e vamos ficar na torcida aqui pelo Montreal, Edmonton e o que vier pela frente, beleza, bom galera, esse foi mais um episódio aí do MT Cast, com o Messias, então segue, compartilha, manda para os amigos, ativa o sininho, vamos embora, que tem muita coisa boa vindo aí, valeu, valeu,